Gente, antes de começar o vídeo, eu vou dar um avizinho pra vocês. Eu sei que a minha base está diferente do tom do meu pescoço. Eu acho que tá um pouco escuro, se vocês podem perceber, mas assim, não liguem, tá? É que, sei lá, eu errei na base. Salve, parceria! Sou a Vida Nave, eu sou a Pep, tô começando mais um vídeo para o meu canal. Roda a vinheta! Mano, gente, vocês falam tanto da minha vinheta, só porque eu fiz pelo aplicativo Legend, mas aqui eu vou falar uma coisa, eu não sei fazer vinheta, só que eu tentei mudar um pouco para uma coisa mais laburada, que ficou tudo na mesma bosta, mas eu gostei. Então essa vai ser a nova vinheta do canal, até eu achar alguém que faça uma boa para mim. Mas é isso aí, fiquem com essa vinheta, não reclamem, por favor, porque eu fiz com muito carinho. E é isso aí. Bom, gente, no vídeo de hoje foi um vídeo muito pedido por vocês, que é o Kiss Challenge. Então eu trouxe nada mais, nada menos que o meu namorado para participar desse vídeo, né? Sim. Então se vocês gostaram do tema do vídeo, já vai deixando o like, que a meta de likes para esse vídeo é... 300 likes! É isso aí, gente, uma mesa bem grande. Se vocês baterem, eu trago outro Kiss Challenge com ele. Se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, arroba tia.pepe, que eu vou deixar aqui enorme para vocês. Me sigam lá e comentem na última foto, hashtag vermelho, para eu saber que vocês vieram desse vídeo. E é isso aí, vem conferir o vídeo. Eu vi alguns vídeos, né, para saber como que funcionava esse desafio. E, tecnicamente, eles comiam uma bala, beijavam o companheiro e a pessoa tinha que acertar o sabor. Como a gente está aqui na pobreza, eu não tenho bala, eu vou usar tudo que tem na minha cozinha. E não são coisas boas, porque na cozinha não tem praticamente nada. Mas bora lá. Gente, eu tinha uma faixa super linda, tipo aquelas para dormir, mas eu não encontrei. Então eu vou usar esse negocinho aqui da cortina. E eu vou fechar os olhos do meu namorado, porque quem vai começar sou eu. Ou você prefere um paro ímpar? Paro ímpar. Tá. Eu vou ganhar. Par. Ímpar. Ganhei. Então o Bruno vai começar, velho. Beleza, eu vou prender aqui com a faixa. Você bota uma coisa na sua boca. Mas o quê? Qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa? É. Tem que dê para ver o sabor, porque se você pegar uma bolacha aqui, talvez não... Uhum. Mas tem que mostrar aqui também? Tem que mostrar. Mas não fala, tá? Qual é? Coloca, amor. Ai, meu cinto. Amor, vai ter com medo. Posso sentir cheiro? Uhum. Tô para o seu ouvido, senão eu vou dar para você escutar. Ah, então vai para outro cômodo. Lá, 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 lá... Me cutuca quando for a hora, tá? Lá, 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 lá... Lá, 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 lá. Posso? Uhum. Ai, mano, é suco de tangue, não é? Ah, é de manga, não é? Acertou Eu odeio suco de manga Nossa, mano, eu acertei Cara, o Bruno é muito alto, mano Ele é muito alto Eita, mano, matou eu Ó, tá 1x0 pra mim, só pra lembrar, tá? E ó, ele não vai acertar Nossa, ele não vai acertar Nem vou falar o que eu vou pegar ainda Eu só sei que ele não vai acertar E eu quero fazer uma aposta aqui Quem ganhar, vai ganhar o quê? Não sei o que você olha Ó, eu vou fazer assim Meu Deus, quase arranquei Vou fazer assim Tem um vídeo que os youtubers fazem Que é dizendo sim para tudo Quem ganhar, vai ter que dizer sim Um dia inteiro pra tudo que a pessoa quiser Beleza Beleza? Eu acho que... Isso, fica aqui Tá meio curtindo a testa dele Mas não tem problema Que ele é muito alto Então, quem ganhar vai ser isso A gente vai fazer quantas rodadas? 3 ou 5? Tipo assim, eu faço 3, você é 3, entendeu? 3 rodadas 3 de casa Vai ser 3 rodadas Eu já fiz 1, agora você vai Essa ainda é a primeira rodada Eu vou pegar e... Vamos lá mesmo, o que vai acontecer Pronto, gente Eu peguei esse daqui, ó É um batom Você tem que descobrir o sabor Sem nem passar Não vale sentir o cheiro Tem... Tem um... Chiclete? Aceitou! Desgramado Tem gosto mesmo? Tem Nossa, velho Eu ia pegar outro Mas eu... Eu cheirei E aí eu falei Ah, acho que isso não vai ter gosto Pode? Caramba, mano Tá um a um, cara Que droga É gostoso, hein? É, mano Esse aqui eu comprei nos States Veio vários desses, gente Eu acho tão chique Só que eu não uso, entendeu? Acho que agora teve uma utilidade Bora pra segunda rodada Ai, amor Pera aí Coloca aí Mas você tá chegando por baixo, hein Não Tá bom? Ai, amor Tá louco? Lá buscar Eu tô na câmera? Tá With a master boyfriend Never let you go Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado Profume exalando Naquele jeito que eu sei que você gosta Pronto? Pronto Ai, tô com medo Ai, já sei o que é Ai, já sei o que é Ai, que nojo É a manteiga Errou Entendeu? Mas eu tenho mais uma chance Mano, isso aí é muito ruim Nossa, que nojo, cara O que você fez aí? Ai, isso é muito doido Esse gosto é muito ruim, cara Eu não quero te mexer de novo Vai Deve ser uma coisa Deve ser uma coisa Deve ser sentir Não posso sentir O que que é? Ai, que nojo Já errou Tá muito ruim É só uma chance? É lógico Então tá, o que que era? Pode tirar a venda, velho Ai, espero que não seja alho Caramba, mano Nossa, cara Isso aí tava com gosto muito ruim Junta a saliva Nossa Isso tava com gosto muito ruim Eu nunca ia acertar Coloca aqui na boca pra você experimentar Não Não, pega um pouquinho Não, eu acredito em você Tanto que o bigode dele tá sujo Tá sujo Eu acredito Só que tava com gosto de manteiga Lascado Errou Vem Deixa eu amarrar, amor Que você aperta muito forte Beleza Nossa, sério Tava com gosto muito ruim Você tava vendo por baixo? Não tava vendo, amor Quantos deles tem aqui? Não, vou chutar três Ai, quase, viu? Ó, eu peguei esse aqui, tá? Posso sentir, né? Não Pegar na mão Mas tem que ir Cachupo Ah, acertou Cachupo pelo cheiro Já senti Nossa, mano Meu dente ficou Lá Opa A última, tá? Ele tem que errar, velho Eu vou pegar uma mó difícil, velho Pra ele errar Então eu vou lá Colocar você a faixa Vira, amor Amor, você tá olhando por baixo, né? Não O que você tá soltando? Ah, eu errei o do leitininho? Peraí Tô certo? Tá Fala sua boca, eu tenho medo Tá Ai, eu tenho medo das coisas que você põe Eu odeio, cara É Nescau Errou Você mostrou o que era? Mostrei ali Você já errou, amor Era o quê? É o bolo Ah, amor Não vale É o bolo, ó Sempre vê Nossa, cara É que eu não gosto de beijar com gosto de chocolate na boca Mas eu sabia o que tinha a ver com chocolate É bolo Você errou Ganhei, então Não Ganhei Porque você errou Não, mas vai ter a última rodada Não quero nem saber Vai ter a última rodada Não, pode ser Eu odeio o gosto de bolo Mostrei bem Porque eu tablo todos meus dentes Eu não gosto Gente, eu vou fazer pra ele errar agora Amor Não, eu vou fazer pra ferrar ele Não, amor É, você vai errar Por isso que eu ia ferrar Ah, eu tenho que amarrar a faixa Não, eu tenho que amarrar a faixa Vai Nossa senhora Vai É alho, amor Aceito Nossa Nossa gente, vocês viram Ele não quis me beijar na última rodada É gente, já que eu já tinha perdido Eu fiz alho mesmo pra ferrar com ele Você perdeu, né Então infelizmente eu perdi no meu próprio canal Pode isso, produção Você gostou desse Kiss Challenge? Legal Então gente É, tô com gosto de alho na boca Se vocês quiserem outro Kiss Challenge Aí eu faço uma coisa mais elaborada Faço de bala, se vocês quiserem Deixa aí nos comentários Então deixa bastante like Se inscrevam no canal É isso aí Um super beijo E até o próximo vídeo Fui